Eu usava gasolina no meu motor. Se eu for usar o metanol, o que isso aqui vai identificar para mim? Isso aqui identifica que se eu usar o metanol, é como se eu estivesse colocando dentro do meu motor o dobro de combustível. Por quê? Olha só a relação da mistura ar-combustível. Enquanto na gasolina eu tenho 15 partes de ar, no metanol eu tenho 6. Então é como se eu estivesse colocando o dobro de gasolina, ou seja, de combustível dentro do meu motor. É como se eu estivesse colocando bem mais combustível dentro do meu motor. Então quando eu tenho mais combustível dentro do meu motor, um exemplo, se eu uso o metanol, se eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor, eu posso aumentar a taxa de compressão para me ter mais potência nesse motor. Porque eu tenho mais combustível. E uma relação é o seguinte, quanto mais ar-combustível, ou seja, quanto mais ar-combustível nessa relação, quanto mais combustível ou mistura ar-combustível dentro do meu motor, mais potência e desempenho, ou seja, mais torque e mais potência eu vou ter dentro do meu motor. Por isso que o metanol, ele é muito utilizado ali na arrancada, na competição. Por quê? Ele vai extrair mais potência do seu motor. Por quê? Eu consigo colocar na mesma quantidade do meu motor, por exemplo, se eu tivesse um motor de 150 cilindradas, enquanto na gasolina, eu precisava disso aqui, vamos lá na gasolina. Isso aqui, só o preto aqui seria de combustível. E isso aqui, e essa parte de cima aqui seria oxigênio. Seria oxigênio. Por quê? Eu tenho 15 partes de oxigênio para uma parte de combustível, para uma parte de gasolina aqui. Então, lá dentro do cilindro seria mais ou menos dessa forma. Então, o que acontece? Eu tenho uma certa potência e um certo torque dentro dessa relação da gasolina, que é essa quantidade de ar para essa parte de combustível que eu estou aqui dentro. Mas vamos supor que eu utilizasse o metanol. O que ia acontecer? Eu ia dobrar a quantidade aqui de combustível, certo? Vamos supor que essa é a relação. Eu iria dobrar essa quantidade aqui de combustível, então eu teria mais combustível aqui dentro e menos ar, ou seja, menos oxigênio aqui. Por quê? O metanol, ele precisa de menos ar, ou seja, menos oxigênio, para ter uma queima eficiente, para ter uma queima completa desse combustível. Aqui a gente está falando em 100% da eficiência, tá? Então, é o seguinte, em 100% aqui, ó, cheio, tá, do cilindro, eu teria essa relação. Aqui eu teria 6 partes de ar para uma parte de metanol. Então, se eu pegar um metanol ou álcool, tá, em relação à gasolina, eu consigo injetar mais combustível. Por isso que, um exemplo, além aqui outros fatores, né, que eu falei da taxa de compressão que eu posso aumentar, esses outros combustíveis aqui, como o álcool, o metanol, eles têm uma octanagem maior, eles têm um antipredetonante maior, tá, por isso que eu posso colocar mais taxa de compressão nesses tipos de combustíveis, tá. Mas, um exemplo, eu sei aqui que essa relação, um exemplo, quando eu uso gasolina, eu tenho uma certa quantidade de gasolina que eu posso colocar sem ficar dando muita mistura rica, tá, porque se eu quiser colocar mais combustível, eu preciso de colocar mais ar se eu estiver utilizando a gasolina, para me ter a queima eficiente desse combustível. Agora, se eu quero extrair mais potência, eu começo a usar outros tipos de combustível, porque o álcool, um exemplo, o álcool aqui, ó, é cerca de 30% a mais de combustível em relação à gasolina, tá vendo? 30% a mais em relação à gasolina. E o metanol já é o dobro em relação à gasolina.